José, de Lisboa, primeira vez que está no Vanguard, está assim um bocadinho diferente, mas estás a gostar? Está, sim, estou a gostar muito. Já jogaste? Já. Vi-te ali a jogar, ali umas pancadas fortes, como é que foi o teu jogo? Joguei bem, mas fiz algumas bolas, desperdicei algumas bolas, mas joguei bem. E passaste? Sim. Muito bem, high five para isso. E conta-me, porquê é que jogas ténis? Porque o meu irmão, ele jogava ténis e depois ele ficou de treinador e ele disse para experimentar ter uma aula com ele e eu gostei muito de jogar, por isso continuei a treinar, treinar, treinar. Então quer dizer que treinaste, treinaste, treinaste e agora que vens ao Vanguard, estás a gostar, vens ao Vanguard, Vanguard, Vanguard? Sim. Muito bem, próxima etapa é a qual? Barcelona. E vais a Barcelona? Então não tenho certeza, mas... Vamos dizer à mãe e ao pai. Mãe e pai, queremos ir a Barcelona? Mãe e pai, queremos ir a Barcelona. Vamos a Barcelona, não é? Então vá, olha, boa sorte para o resto dos jogos, até a próxima. Até a próxima. Tchau.